Olá, meu nome é Tamiris, moro em Santa Catarina, sou bordadeira e criadora da Goikiba. As manualidades, elas sempre fizeram parte da minha vida, seja desenhando, seja colorindo, seja tricotando, seja crochetando. Pra mim, tudo que é feito com as mãos tem um significado muito especial. No final de 2018, reconheci o bordado e simplesmente me apaixonei. Comecei bordando algumas coisas pra mim mesma, compartilhando nas minhas redes sociais e isso gerou muito interesse das pessoas que me acompanhavam. E aí surgiu a primeira encomenda, seguida de outra, e o que começou como hobby, em 2019, se tornou o meu trabalho. Tudo por aqui é feito por mim, desde a escolha dos materiais, os desenhos, os bordados, as fotografias, os acabamentos, as embalagens. E tudo é feito com muito carinho e atenção, fazendo com que cada peça seja única. Hoje, o foco da Green Key são os bordados à planta entrega e a encomenda de peças já produzidas. Bordo tanto ilustrações autorais, quanto ilustrações criadas por outras artistas. O que me deixa mais feliz são os feedbacks. É muito singular saber que a minha arte faz tantas outras pessoas felizes. Receber uma mensagem do cliente que o pedido chegou e ele gostou, ele me contar que presenteou alguém e essa pessoa amou, receber uma foto do bordado lá na casa do cliente, enfim. É muito gratificante saber que um pedacinho da Green Key vai fazer parte da vida de tantas pessoas. Isso é realmente incrível. Eu e a Green Key somos fora de série. Ela é sete.